Oi gente, bem-vindos ao canal do Zen do Brasil. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, aperta o botão aí e não esquece de deixar o like no vídeo. Pra gente é muito importante, pra vocês não custa nada, é só dar um clique, mas pra nós, pra que haja mais engajamento e que o canal continue crescendo, é muito importante que vocês deixem o like, comentem, compartilhem com as pessoas que vocês gostam, pra que o maior número de pessoas possa ter acesso aos maravilhosos ensinamentos do Dharma de Buda. Então eu sou o Monge Daiko e toda semana eu tô aqui com vocês comentando esse livro da Monja Koen, A Sabedoria da Transformação, não é uma leitura, são comentários, e hoje a gente vai na página 102, um capítulo que chama Abrir as Mãos, Mãos Abertas, Mãos Vazias, em japonês é Karate, sabe a luta? Karate quer dizer isso, vocês sabiam? Quer dizer Mãos Vazias, o caminho das Mãos Vazias. O nosso fundador, Dogen Zenji, que fundou a escola Soto Zen no Japão no século XIII, ele estudou Budismo na China, onde ele teve sua experiência iluminada, sua experiência mística, e onde ele vai sistematizar a prática que mais tarde ele leva ao Japão, chamada de Zen. E quando ele chega no Japão vindo da China, perguntam pra ele, o que você trouxe, que você aprendeu lá? E ele responde, nada, eu vim de mãos vazias. O que será que ele quer dizer? Que não trouxe nada? Mas de todos os sutras, de toda a técnica, a formalidade, os procedimentos, os cerimoniais da tradição, o que quer dizer essas mãos vazias, essa mente vazia do Zen? E aí, Koen Roshi conta essa história do mosteiro de Hoshinji, em Obama, um mosteiro muito importante, que hoje é apenas um templo da tradição Soto Zen no Japão, e conhecido por sua austeridade, onde viveu esse grande mestre, Dayun Harada Roshi. E o principal ensinamento de Harada Roshi era, quando você abre as mãos, o universo inteiro cabe nelas. Então, quando a gente está de mãos vazias, o que a gente diz, a pessoa sem intenções se manifesta na entrada principal, quando a gente não quer pegar nada e também não está carregando nada do passado e do futuro, a gente está livre, a gente está livre para se manifestar da maneira que a gente realmente é. A gente percebe que, embora a realidade à nossa frente seja uma só, nós vamos mudando, e a nossa maneira de funcionar não precisa ser nem fixa, nem pré-determinada pelo nosso karma. E aí começa a nossa libertação espiritual. Como é que a minha consciência vai acessando estados de ser e de existir, que não são condicionados pelas experiências e pelas opiniões pessoais do meu eu menor, mas que eu sou capaz de acessar a realidade de uma maneira livre, aberta e espontânea, sem muitos vieses, sem muitas impressões do ego individual, que está sempre projetando preferências, apegos, aversões, que está sempre querendo segurar alguma coisa, segurar alguma maneira de ser e de se manifestar, segurar pessoas, segurar afetos, segurar sensações, segurar posições profissionais, segurar relacionamentos na família, segurar, manter fixo, manter coeso, alguma coisa que nessa realidade está em constante transformação. Então a nossa libertação implica nesse desapego que só é verdadeiro quando a gente compreende a realidade. Então não é se desapegar das coisas materiais apenas, mas é desapegar das visões fixas do eu, é abrir as mãos daquilo que eu entendo que eu sou e que a vida é, para que? Para eu parar de viver os conceitos e as ideias e penetrar na vivência real. É esse estado que a gente chama de zen e que vai levar a uma experiência de samadhi, de identificação com o universo inteiro, de desidentificação do eu menor para que a consciência se abra para uma coisa muito maior. E daí essas mãos abertas, essas mãos vazias, que estão livres, disponíveis, leves, prontas a fazerem aquilo que é necessário a cada momento. Porque se eu quiser segurar uma coisa, essa caneta, porque eu gosto tanto dela, ela vem do meu mosteiro no Japão, ela é linda, mas eu sou tão apegado a ela que eu não quero soltar. E aí agora eu preciso pegar o livro e eu tenho dificuldades, porque a minha mão está presa, está querendo segurar alguma coisa. E quando eu abro as minhas mãos, todo o universo cabe nelas. Quando a gente faz a zen, o mudra cósmico, a postura de mãos que a gente assume, essa aqui, né? A gente diz que eu estou segurando o universo inteiro nas minhas mãos. Que o cosmos está nas minhas mãos. Eu estou em inter-relação com o universo inteiro. Então como que eu cuido? Como que eu seguro? Será que é com raiva, com desleixo, de qualquer forma, deixando cair com tensão, criando dualidade, conflito, com desatenção, derrubando a vida do universo, tratando de qualquer jeito? Tudo isso está aqui, nas mãos vazias. E quando eu abro elas, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração, eu não fico vazio, mas eu me sinto pleno, cheio de tudo, completo, completude, em unidade, em união com todo o resto. É uma experiência que não tem fundo. É a experiência do vazio, do infinito. Mas não é o vazio que é nulo, mas é o vazio que não chega no ponto final, que está sempre... Eu posso sempre expandir mais a minha capacidade de ser, de sentir e de compreender a realidade através da presença, através da mente, através da consciência. Então é isso que a gente fala, a iluminação é um pouco isso, ter luz, ter lucidez, de ver as coisas como elas são. E ao ver as coisas como elas são, necessariamente, a mente não se fixa em estado algum, porque tudo que existe é movimento e transformação, sem em cima, sem embaixo, sem direita, sem esquerda, mas fluxo incessante, vida incessantemente acontecendo, se transformando, em inter-relação, eu em união com tudo que existe. Então para perceber isso, a gente tem que estar com essas mãos abertas, com as mãos vazias de intenção, para poder ver as coisas, não através da ótica pequena do eu individual, mas através do xobogenzo, do olho tesouro, que vê a realidade como uma coisa sagrada e verdadeira, que é capaz de ver e identificar o que é real. Até num dos primeiros retiros que eu fiz no Zendo Brasil, em São Paulo, quase 20 anos atrás, eu tive uma das primeiras experiências desse estado, do não eu, desse estado de liberdade absoluta, de completa leveza, da gente se sentir num lugar muito espaçoso e pleno de possibilidades, porque eu esvaziei as ideias que eu tinha de mim mesmo. E isso se aproximava da experiência que Buda fala que a gente precisa ter, e eu fiquei muito surpreso, porque eu achava que isso era alguma coisa além, a mais na minha mente, que eu ia ver coisas brilhantes, que eu ia sentir o que eu nunca tinha sentido, mas de repente, depois de cinco dias de silêncio e meditação, o que eu experimentei foi uma grande simplicidade, uma sensação de estar muito encaixado em mim mesmo, e de estar muito à vontade sendo quem eu era, e de ter voltado para casa. E isso é o que o Zazen, o que a meditação proporciona. Você não vai se tornar algo diferente de você, mas você vai cair na real de ser você mesmo, e de como é ser você, como é viver a sua vida. Isso não é algo a mais na nossa mente, na nossa consciência, mas é algo a menos. A gente vê que a gente estava buscando coisas a mais, e se afastando cada vez mais da minha natureza, de ser quem eu sou. a bênção de estar vivo nesse momento, falando com vocês, e tendo acesso a esse conhecimento, da consciência ser consciente dela mesma. Então, não é mais na mente, é menos, é mais simples, é menos procura, menos conflito, é um retorno para casa. E por isso, essas mãos vazias, que não querem segurar nada, nenhuma maneira de ser, de pensar, a ponto de vista, nenhum bem material. Mas percebam que no Zen Budismo, quando a gente fala de desapego, vai muito além dos bens materiais, mas é o desapego desses programas mentais, que vão fazendo com que a gente viva de forma condicionada, e um pouco bitolada, limitada, um pouco prisioneira da própria mente, dos próprios conflitos e complexos. Então, abrir a consciência é a proposta do Zen, e é o que a gente convida todos vocês a fazerem, porque não tem nada mais precioso e maravilhoso do que esse encontro, quando esses umbrais da meditação vão se revelando, e a gente vai se conectando cada vez mais com a parte mais íntima e profunda de nós mesmos, e as mudanças começam a se tornar cada vez mais palpáveis e reais na nossa vida. Não conheço nada superior, nada melhor, e é por isso que eu decido dedicar a minha vida a que as pessoas também tenham um gostinho dessa libertação, desse nirvana que existe, que é real, e que só depende de você olhar para dentro de si mesmo e fazer essa virada de coração, de abrir para ver a vida como ela realmente é, e aceitá-la, agradecer que a vida seja assim, conseguir desenvolver esse sentimento de não querer que as coisas sejam diferentes, se o que puder mudar, melhorar, ótimo, mas se não, a gente continua tendo gratidão pela existência, porque eu aprendi a acessar a essência da existência, e isso a gente desenvolve, treina em Zazen. Então convido vocês, venham fazer Zazen para que todas as pessoas conheçam e se tornem esse caminho iluminado, esse caminho do despertar, do autoconhecimento, do ser com o próprio ser, da existência, compreendendo existência. O ser tempo sendo existência, sendo a si mesmo. E ser o si mesmo é esquecer-se do si mesmo, esquecer das ideias do eu menor, para que a gente experimente a realidade do eu maior. Então não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com o maior número de seres, para que o maior número de seres tenha acesso a esses ensinamentos e conhecimentos milenares, ancestrais e maravilhosos do budismo, que nos ajudam a viver uma vida mais serena, mais equilibrada, com menos complexos, com menos conflitos, uma vida mais feliz, mais tranquila, com mais sentido, que vai se aproximando desse profundo sentimento de paz e contentamento, chamado de nirvana.